Caralho, dona, você chama pra treinar, mas depois já arruma rolê pra nós? Então, não, eu chamo você pra treinar e depois eu falo, nós treina pra ficar despo... Por que você já vem de calçadinho, já vem tudo... Ah, eu já vim pensando, né, segundo as intenções. Caralho, não, tá de lado a sua avó, Ligão? É da tia, né? Pedi emprestado, eu falei, tia, quero sair, mal frio. Caralho, é que eu vi, mano. Como você se sente não pegando ninguém há anos? Hã, não existe essa realidade, mas faz uma cota, hein, negão. Quanto tempo? Mas você tentou pegar alguém nesses dias? Nesses dias, eu tô trocando ideia com uma mina no Instagram, meu. Caralho, mano, que evolução, velho. Você é louco, velho. Porra, já fui feliz assim, sabia? Você também já foi. Sei lá. Caralho, eu tô trocando ideia com a mina do Orkut. Ô, você é louco, uma vez eu fiquei apaixonado por uma mina só porque ela tinha dado amei na minha foto no frente. Então, mano. Antes de tudo, né, antes de tudo é... Tudo, Orkut, mano. Orkut quando eu ganhava três coraçõezinhos, você é louco, sério. Nossa. Seguinte, rapaziada, tamo indo na casa noturna do nosso brother ali na Palazzo, de boyzão, tá junto com a gente aí. Hoje é MC Davi, Ariel e... Gabi. Gabi, vai estar estourado. Mandei mensagem no Whats, nem visualizou, mas não bate lá na porta dele. Falou, Toguro aí. Será que os caras liberam, pai? Ah, Toguro, UFC Fighter, jogador do Flamengo. Vamos liberar, pai, vai quebrar tudo, pai. Mas sabe o que é a boa, mano? A galera que trabalha nos shows, segurança, os PM, os civis, tudo treina, mano. Toda casa que nós vai... Mano, às vezes eu fui no carnaval de sei lá o quê, camarote, era 300 pau, do nada. Eu lá no cambista, pá, civilzão. Ah, Toguro, brota! Fala aí, derrota. Tudo livre? Tudo 800? Chamou... É cupom Toguro. Cupom não, civilzão aí, curte não, né? A gente usa Toguro, passa pro lugar. Satisfação, rapaziada, PM, civil, polícia militar, bombeiro, cola com nós. Vamos junto. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com o toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Qual foi, cara? Não deu. Qual foi, Nuno? Tamo aqui no camarim pelo menos, né? Pô, o bagulho tá barulhado Tá barulhado, manda, lotado O barulhado é aqui, filho Mas não dá pra entrar, pô, é Tá bom Tá bom, vamos ficar aqui por enquanto Embora acontecer alguma coisa, né? Alguma coisa pode acontecer Sobram uns trincas, umas comidas, tamo aqui Uns trincas, você tá doido Sem querer, você tem cara de segurança da Rússia, não é? Deixa eu fazer uma cara de homem Segurança da Rússia, pô Caralho, dona, mas vai virar porra, pô É DJ de funk ou não vai? Caralho, que marido Vamos lá Ela vai atropelar tudo, pai Acabou-me de ser quicado do rolê Ela vai atropelar tudo, tá vendo, pai? Como o quicado do rolê, pai Os caras funcionando do camarim, velho Mas não vai ser o quê, pai? Vai, mano, Deus Eu vou ser DJ de funk, pai Colamo aqui no camarote O cara vai pedir pra tirar foto com nós, pai Vai, não vai? Vai Vai, pai Vamos, tudo a Jair, ela devia ter ido mais cedo O que que foi, dona? O uso é de motivação, mano Qual foi? Os caras expulsaram nós, viado De novo, segunda vez, hein? Segunda vez expulso do rolê Eita porra, aí é grau, hein? Os caras, aí é grau, rapaz Esse segue seu canal Segue, esse segue Então, fico Ficou-me expulso de novo, mano Mas qual foi, fico? Estava lá de boa, mano Mano, a gente tava sentado do nada Eu falei, Toguro Os caras ali acham que vai expulsar nós Aí você, aí você, por quê? Eu falei, eles tão olhando torto pra nós A gente tava só sentado, deixando o celular Mas eu ganhei essa ideia Aí a mulher foi, andou até o segurança Cutucou o segurança Cutucou o segurança Que era nosso parceiro Segurança que era nosso parceiro Falou que era inscrito no canal Aí ela falou assim pro segurança Expulsa aqueles dois ali agora Aí foi dito e feito Aí o Toguro só ficou olhando Foi o tempo dele, do cara chegar Ele ficou até sem graça Dispulsar nós ali Ô, infelizmente vou ter que pedir aí Pra vocês esperar lá fora Puta, no maior frio, mano No maior frio, cara Tá com o maior frio aqui, mano Nós tava com o maior moral Caraca Tava, né? Tava, né? Tava, mas a gente achou Que era moral Vai suave Rapaziada, MC Davi Deu um salve pra nós aí Satisfação Ele tá treinando Foi gente boa pra nós E essa é uma toca aí Sai Caralho, é Você consegue pirar, Donas? É isso aí? Não sei, mano Será que saiu alguma coisa? Não sei Será que sai? Ainda bem que eu trouxe um Eizinho no carro Você viu, né? O Eizão, pai Tá, vê Tá no catabolizando Mas a gente não ficou nem 20 minutos O maior frio, mano Se pulsaram nós do E Não é motivação, mano Um dia eu vou ser DJ Brota Mais um motivo pra nós ser DJ de funk, pai Vai no meu show, mano? Lógico que vai Você é louco Vai brotar, mano Tá isso aí, fazia Com certeza Nos outros eu não vim Não sai, não dá, né? O primeiro nós arregaçamos Bom dia, Fela Sexta-feira Já cortei meu cabelinho Já cabelinho na régua Pra curtir o final de semana Olha a vista da nossa casa aí, ó Instituto Mais Améria Casa Maromba Não sei ainda o nome, né? Todos os nomes aí A visão nossa Mano, a galera da Altenze aí, mano Móveis planejados Tá chegando junto, hein, mano? Pega a visão, velho Acho que isso aqui é a cozinha já, galera, ó Vai ser preto, mano Olha a qualidade dos caras Você que tá tentando planejar Comprar uma casa Mobilhar uma casa, né? Fazer imóveis planejados, mano Mano, é o maquinário dos caras, velho Chegou junto aí E aí, pai? Tá dormindo? Tá voando na laje lá O que fazer? Comprei na laje lá Tá top Tá top, pai? Top Tá fazendo as fotos lá E aí? Tá sem internet de boa Ou tem internet aí? Coloca os créditos agora aí E tá dando pra mim Segurar aí Demorou, pai Nós vamos desenrolar isso aí hoje Internet aqui em casa Tá difícil Mas aí, os caras trabalhando aí Ficou fodido? Os caras trabalharam aí Fizeram aí Trouxeram café pra nós aí Os caras mexem de boa Tem água, tem marmita aí Tem até massa da Max aí, velho Isso Você ganhou, pai? É do alemão, pô Alemão, pai Tá tomando ruim, né? Alemão aí Caralho, 3VS Tá sem falhar aí Manda um aí pra nós aí, pai Aí os caras Caraca, mano Olha isso aí E aí, suave dormir aí? Ou frio? Tranquilo Coberto aí Da calurgia E o alemão? Acordou cedo, você nem viu? O alemão acordou cedo Tomou o banho Fez um plendito aí Da massa Você nem viu? Vi, pô Você nem tinha dormido também Não, nem dormi não Eu tomei um psicótico lá Pra treino fudido Mas tamo junto aí, pai Ó Tamo aí Logo menos, tá? Na produção Galera, eu tô vindo aqui Comprar uma torneira pra Pia da cozinha, né, mano? Porra, torneira cara da porra, mano R$650,00 pra uma torneira, velho R$529,00 R$760,00 Não, eu quero uma de R$100,00, velho Será que existe isso? Vamos ver se tem, né? R$489,00 Qual a chance? R$499,00 R$689,00 R$689,00 Beleza Ó, galera Vai essa aqui mesmo Eu achei, mano Aí, ó Eu curti da produção dela Preta, ó Já é da cor da parada E tá R$189,00 R$1,00 Orenzete Eu ia lançar essa, né? Só que essa é quente Só que o valor, velho R$659,00 Tem uma quente aqui também Né? De R$289,00 Só que, ó Vou nessa aqui mesmo Gastar água, não Geladinha, tá bom Comprar um suporte pra televisão E suporte diferenciado, velho É da Samsung, mano Pega a visão com a parada É top, mano R$500,00 R$450,00 Essa é da TV da QLED, né? Da Samsung E eu comprei um simplesão R$50,00 pra outra TV Esse aqui é específico da Samsung, velho Pesado Os caras inventam tudo, né? Muitas empresas Ainda não acordaram com o mercado de 2019, né, velho? Mano, uma puta empresa Uma puta casa Onde tem todos os suportes que você precisa Pra todas as TVs do mundo E eu não conhecia Tipo assim Todo mundo tem a televisão em casa Todo mundo tem o monitor em casa Mano, pega a visão disso aqui, velho Tem suporte pra tudo, velho E os caras não tem divulgação Tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar Tá ligado? Os caras tem suporte pra tudo, velho E tipo, eu comprei Eu tive que comprar no Mercado Livre Aí eu vi que ele é de São Paulo Falei, vou mandar mensagem pra pegar Pra retirar O lugar, né? Que tava precisando rápido Casa do suporte aí, ó Um marketingzinho gratuito pra vocês aí Se vocês que for dono da casa do suporte aí Depois Entra em contato com nós aí Se você precisa de marketing, pai Tá precisando Porque Eu não conhecia Uma puta loja Uma puta empresa Onde tem tudo disponível aí Pra TV E monitor E ninguém conhece Eu, particularmente, não conheço Se tiver tudo montadinho Vai ficar na hora E a galera Tá indo aí no Insta Fazer orçamento Algumas coisa Tá, pô Os caras ali É lá, laser Tecnologia ali, ó Rapaziada de imóveis planejados Aí pensa que é fácil E aí na casa Guarda-roupa Mano, a galera Tá curtindo o sorteio aí No Instagram do Toguro Mais uma página Tá junto com a gente iPhone Outlet Brasil Mandou uma mensagem Pra gente Pô, Toguro Eu tenho uma loja física De iPhone De Apple Watch De todos os acessórios Da Apple Chega junto com a gente Vamos sortear Um Apple Watch Apple Watch é o mesmo Relógio que eu uso Seus seguidores Para os felas Rapaziada Tudo treina E falou Mano, brota aí No prédio Vai ser uma loja física Brota aí E vem conhecer Um Apple Watch Pra você sortear Né, mano Mano Conhecer a Outlet Dos caras aí Tem corte não Não precisa fingir Que tá trabalhando aí E chama É, pai Esses caras tem até Atendente aí Pra responder, mano Isso não é, mano Mano, você é idêntico Mano ali, velho Boa, chama Gêmeos, o que que é? Gêmeo idêntico Qual que é, pai A ideia do Outlet aí Vende tudo da iPhone A Apple A gente consegue tudo O que você quiser iPhones, Apple Watch Macbook Tudo que for da Apple Está no lugar certo Seus seguidores também Seguinte, uma dúvida Se eu tiver um iPhone 7 E quiser o X Faz um rolo? Meu, bate aqui A gente vai avaliar O seu aparelho Na hora? Sem frestura? Sem nem aí, né? Chama o WhatsApp Tudo no WhatsApp Chegou Que, mano O Apple Ele cromou Pra participar A única coisa Por isso Pra participar Eu sou fã da Apple, mano Porque, tipo assim Não quebrem as peças E, tipo, você consegue vender Tipo, você paga 2 mil Vende por 1.500 Você pega o outro não A gente avalia muito bem O seu iPhone Cabo também tem? Cabo Tem tudo aqui Todos os acessórios Porra, é isso aí, rapaz Se a rapaziada quiser fechar E quiser vir pegar aqui em mão É que se no escritório Paga a retira sem golpes Sem golpes Pagou no retiro Tem Pessoa que eu conheço Que está nessa sala, né? Que pagou um iPhone E tomou o bot? Tomou o bot? Sim Tá aqui o iPhone? Não, amor Por que você tomou o bot? Tá bom Tive que contratar A paz de gente Pra pegar o iPhone de volta Muitos fakes Que pegam as nossas fotos Minha, Eric e o Giovanni Foi isso mesmo Só que o bobão Botou a foto dele, mano Mandou pra burra ali E eu consegui Rastrear o cara Postei lá no Stories E aí, monstro Tá bem mesmo? Qual foi? Você é jogador Tá com o nós aí, pai Personal do Tchandão Mas é isso aí, mano Vou deixar o WhatsApp aí Dar uma atenção pra galera Sim, assim O seu amor aqui Vai ser atendido rápido Na hora Se quiser o iPhone pro dia Chama a nós Que a gente atende na hora Tem igual o meu, o XX? Tem XS Fala o preço do XR aí Quanto tá? XR na promoção Pra quem for seu Ali no seguidor R$3,700 R$4,4200 por aí R$4,930 por R$3,700 Pra seguidores E o Apple Watch? O sorteio do Apple Watch Isso aqui, galera Vamos sortear domingo No meu Instagram Arroba Toguro Vou deixar o Instagram Da rapaziada Do WhatsApp também Pra vocês entrarem em contrato Brasil todo Mas se for de São Paulo É bom que você pegue em mãos aí Tem mais seguro Mas tá com nós, mano Tô divulgando Só encostar E, mano Fortaleceu no canal aí, velho Vai sortear pra vocês Isso aqui, galera É, pô, ótimo, mano Vocês acompanharam O último sorteio lá? Acompanhamos Mais de 1 milhão E 400 mil comentários Tomara que dê mais Tomara, mano Mas a campanha Se der mais A gente vai Fazer igual De um Dobra A gente não Dobra, velho Toguro falou Que ia dar as camisetas Pros primeiros clientes Que vieram Se custar na parede Ó, pai Eu vou deixar, não Eu vou deixar Escolante Escolante E vou trazer 30 camisas aí Pra rapaziada Que fechou aí fora Os 30 primeiros aí Só 30, né, pai? Vou deixar, não Vocês vão buscar em casa Fechou? Mais uns 3 dias Acabam essas 30 aí 30? Vai buscar hoje? Busca hoje 30 Mas daqui uns 5 dias Busca mais 30 Não, aí 30 vezes 20 Dá quase um barão Se tu pôr o preço Dá pro alto 30 camisas 600 conto já Boa Então é isso rapaziada Vamos sortear no Instagram Meu Toguro Domingo Segue a rapaziada aqui Tá o WhatsApp também Só brota Tá tua PRG É o Brasil inteiro Correios Tamo junto Caraca Olha a TV já Que os caras Colocaram, velho Trabalhoso, hein, mano Olha Fui comprar o encaixe Específico da Samsung Aí, ó Você vê que ela é bem Caçada, velho E o painelzão, hein, velho Olha essa TV, mano Olha isso Caraca Olha o guarda-roupa também Ficando pronto, galera Mano Chegaram junto, hein Galera dos móveis Aí, felice Nossa Eu ia falar pra você Que tá fazendo móveis Aí, mano A forma de ajudar Nós aí, mano É fechando algum orçamento Com os caras Porque os caras Deram total assistência Pra nós aí, mano Olha isso Olha o guarda-roupa Pisado, não é? Olha, rapaziada Marcando o encontro Aí com a molecada Aí, ó Olha o sorriso Do adesivo Ó, o bruxo Colando, olha lá Agora vai, hein, pai Caraca Aí sim, hein Ficou zica, hein, pai Ficou da hora? Toma outra aí Se você perder Botaram ele no carro As paradas Seu filho, pai É Caralho, o molecão Já tá com o braço Olha lá Tem quantos anos, pai? Parece não, mano Galera do Zona Leste Região Acabei de treinar Aqui na Academia Life Fitness, né, mano Life Fitness Dia aí Então dia 3, mano 3 de setembro O evento tá no Facebook Vou criar um evento Aí pra vocês Aí no Facebook Vou distribuir doses De whey protein, mano Só brota com a gente aí Né Academia na Vila Arré O link da descrição O link do evento Tá na descrição desse vídeo Acabei de treinar Sexta-feira 10h20 da noite Só brota aí Dia 3 de agosto Fica aí na terça-feira Das 8h às 10h da noite, mano Só brota com a gente aí Que nós vai bolgar essa academia Vamos lotar Vou distribuir colante Dose de whey pra vocês Só brota, mano Às vezes a gente depara Com situações foda, né, Pelo Eu tava A gente tava comendo aqui O garçom pediu o quê, pai? Vai tirar uma foto da pão Aí Normal, falei Pode, né, mano Ele abriu um sorrisão, mano É, tipo assim Falou pode Aí ele tava na sua toça, né Aí ele abriu um sorriso assim Tipo, você vê Foda, um dia eu tirei uma foto Com a mulher, mano Tipo, eu menosprezei, sabe Falei, mano Tipo, como é feia na minha cabeça Todo mundo, nós é homem Quem não falava, pensar isso Aí ela tirou a foto comigo Aí eu virei Brisei Ela tava, tipo, olhando pra foto assim, pai Tipo, editando, sabe Pra postar, mano Falei, caralho, velho Que lixo humano que eu sou, velho É, e às vezes é uma situação Tipo, ela tá do preconceito Às vezes a gente pensa um negócio E a mela no pensamento Mas a gente é humano, né É Foi uma coisa mais simples, né Foi uma coisa mais simples Ele não desceu pra ele Porque ele ganhou o dia Mas pro cara ganhou o dia Por isso que tamo aí Dando valor pra vocês, Felice Tava no rolê Rolêzinho ruim, né, pai? Vamos falar isso? Não Lembro comer Foquinha zero Tomando a dieta Mano, tô sentindo O que o shape tá vindo, hein Será? Ó o estilo patife É sempre bom Primeira vez que o Toguro tá arrumado Chama Indo embora Sem tirar foto com o moleque, velho Ah, nega Graças a lá Pô, lembrou Só ir correndo também O moleque sumiu Vamos abaixar o menino lá, pô Show que o Toguro é la mala, né, pai? O Toguro é bom Mas você falou o quê? O Toguro foi embora, pai? Não, pensei que tinha que ir embora Ah, voltou por causa dele Nós saímos distraídos Você sumiu, cara? Sim, luta Tamo junto, hein, pai? Vamos fazer uma roça aí, ó Vem com nós Bom, galera Domingão já, né Daqui a pouco eu tô indo Sentindo Bahia, Erescê Tamo aqui na Casa Maromba Pega a visão Assistindo um filmizão aí, ó Rapaziada Tamo já já Tô em Erescê, aí, Bahia Seca de Erescê, Bahia Daqui quatro horinhas Tô indo pegar o voo Tamo junto Fideliza Hoje vai ser correria Domingão, né Eu vou hoje Volto hoje, velho Quem for de Erescê Bahia, eu encosto Pra deixar os dados aqui do evento Se aqui é da região, eu encosto Vou junto, Félixê